Há muito tempo atrás, irmão, eu nunca imaginei que eu estaria assim hoje como eu estou hoje em dia, entendeu? De cara mesmo no bagulho, entrando de supeitão mesmo e fazendo o que eu quero fazer e metendo a cara pra viver do que eu quero fazer e eu não imaginava isso, não imaginava literalmente. Eu só era mais um ouvinte de hip hop, mais um amante que curtia aquilo tudo, mas achava que não podia fazer, né? Então assim, eu acho que não é impossível pra ninguém fazer, porque eu vi o hip hop tirar pessoas de lugares que... Outras coisas assim, outras sociedades, outras pessoas tentaram tirar, entendeu? E não tiraram. Então eu vi o hip hop tirar pessoas do crime, eu vi tirar das drogas, não assim no sentido de... Mas assim, no sentido de tirar as pessoas das drogas literalmente, fazer as pessoas se tornarem pessoas melhores. Eu me tornei uma pessoa melhor quando eu conheci o hip hop. Mano, o crime, ele bate na porta da juventude hoje em dia de forma insana, velho. De forma insana mesmo, de modo que eu já tive todas as oportunidades do mundo pra entrar pro crime. Mas aí o hip hop me falou que não era assim, entendeu? Com pessoas me mostrando como eram e me levando pra esse lado. Então quando eu conheci o hip hop, mano, foi uma salvação total do que eu poderia ser, porque eu já estava muito perto. É inegável que eu já estava muito perto. E quando eu conheci, foi uma troca. Foi como se ele me apresentasse assim, um novo eu, manja. E isso foi muito bom pra mim, velho. Um escritor chamado Augusto Cura, ele fala uma fita assim, irmão, você é do tamanho do seu sonho, saca? Então, tipo assim, quando eu aprendi que eu era do tamanho do meu sonho e que eu podia sonhar e lutar por eles, assim, sem que ninguém me impedisse e que tudo que viesse seriam pequenos obstáculos, eu mudei totalmente. Dei totalmente o meu corre, comecei a acreditar mais em mim, comecei a acreditar nas pessoas, porque acreditar nas pessoas também é um fato que precisa ser feito, é algo que precisa ser feito. Nós erramos por não acreditar tanto nas pessoas e quando eu falo de acreditar num status só de confiança, é acreditar no potencial, né? Porque alguém acreditou no meu potencial pra mim estar aqui, então eu tenho que acreditar no potencial de outros menores. E o hip hop mudou minha vida totalmente, assim como eu espero com o hip hop mudar a vida de outras e outras e outras e outras pra que eles façam isso adiante e se torne um círculo, ou como diria meu amigo GZ, um loop infinito. É isso. Mano, o hip hop, cara, é a igreja que eu nunca tive, tá ligado? Eu sempre fui em muita igreja quando eu era pequena, minha infância, mano, tinha um suporte legal, tá ligado? Mas a forma como o hip hop me abraçou, cara, não tem igual. Então, tipo assim, se você faz umas rimas em casa, em frente ao seu computador, mano, assiste a gente, tá ligado? Assiste a batalha da aldeia e seu sonho seria estar aqui rimando, mano, não dá mole, tá ligado? Cola na batalha mais próxima da sua casa, vai ganhando notoriedade, depois cai pra cá, tá ligado? Porque você é muito importante, mano, na perspectiva de MC. Agora, pra outra galera, mano, que é a galera público, tá ligado? Vocês são a gente, mano, a gente não teria nada se não fosse vocês, tá ligado? Acho que o mais importante mesmo, mano, é vocês estarem ali, tá ligado, conferindo material, consumindo mesmo, sacou? Nossa cultura, mano, aquilo que vocês gostam, impulsionando, tá ligado? Porque senão a gente não tem condição de continuar a estar aqui, tá ligado? Então, mano, vocês veem o vídeo, compartilha, marca os amigos, tá ligado? Fala sobre, comenta, faz virar assunto nas rodas, tá ligado? Porque aí o que você gosta vai ganhar notoriedade, vai ficando mais famoso, vai ganhando mais investimento e vai ficando cada vez melhor. Imagina, daqui a uns anos tem uns times de batalha, sacou? Tem umas empresas patrocinando, ser tipo um futebol, tá ligado? Uma coisa com bastante empresa olhando e bem financiada assim mesmo, sem perder o caráter em degrau da parada, mano, que é o mais importante. Mano, o hip hop tá vivão, o hop tá respirando da melhor maneira. Tem b-boy no brazo foda, tem graceiro foda, tem MC foda e tem DJ foda, mano, tá ligado? Nós domina o bagulho no mundo inteiro, mano, se você for ver. O Brasil é foda e isso eu acho que é a maior prova de que nós, qualquer um aqui pode ser foda, mano, tá ligado? Mas representa, o Brasil é cabuloso, é muito gigante, é um país nível continental, tá ligado? Então, mano, se você for lá da biboca, da parafuseta, irmão, não te impede de nada, não. Vai que vai, vai pra cima e que a galera vai te respeitar se você fizer por onde, tá ligado? O incentivo vem sempre de nós mesmos, tá ligado? É uma força de vontade que a gente tem que ter. Não adianta eu falar palavras pra vocês, sendo que vocês não vão ter uma força interior, tá ligado? Eu posso dizer coisas que vão fazer essa força fortificar ou acabar também se você não tiver a mente preparada, mano. Mas o que eu falo, mano, é que a vida é ação de altos e baixos, mano. Assim como eu perdi no regional e achei que todo mundo ia estar contra mim, tá ligado? Eu tô agora no interestadual. Assim como minha vida já teve em alta, eu já estive embaixo, mano. Bem embaixo, tá ligado? Eu acho que é um degrau de cada vez. É muito difícil pra ser subido, tá ligado? Mas é muito fácil pra cair. Então, o que a gente tem que aprender, mano, é não ficar no chão, mano. É ir subindo de degrau em degrau, é trampando. Eu sempre falo, rapaziada. Eu, pelo menos, tenho muita fé em Deus. E eu espero que cada um mantenha a sua fé no que acreditar, tá ligado? Eu acho que a fé move montanha e o esforço lapida o seu talento. Se você tiver fé e talento, você tem seu foco alcançado. Tem que falar pra pessoa é pra ela acreditar em si mesmo, tá ligado? Porque, assim, a gente conhece... Eu, por nome, conheço uns 200 MC. Conheço, assim, que eu sei, que eu conheço, que sei de onde que é. Eu, por saber quem rima e por ver e por ouvir falar, eu devo conhecer uns mil. Mas tem quantos 10 mil, 20 mil MC não estão em casa porque acham que não pode fazer aquilo porque ele é menos que a pessoa por algum motivo ou porque ele não vai ser aceito por alguma coisa. Eu acho que as pessoas só tinham que entender que por que o hip hop é uma cultura e é uma essência. Porque a gente é livre de fazer o que quiser, pra mostrar o que quiser. A gente é livre pra poder falar o que a gente pensa, aprender com a outra pessoa, tá ligado? Então, pra pessoa que for vir, primeiro, ela tem que saber que ela não será julgada. Ela vai ser julgada porque não tem um bom olhar pela sociedade e não respeita o ser humano como ser humano. Ele só vai respeitar a pessoa como ela é se for conforme o que ela pensa. Mas, assim, a cultura, mano, ela já atrai todo mundo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a rimar, eu ouvi duas pessoas rimando, assim, vi um povo indo na loucura, todo mundo gritando. Eu falei assim, pô, mano, eu consigo fazer isso aí na minha casa brincando com o meu primo e ninguém grita pra mim. Minha mãe mandou parar, mandou parar de gritar e aqui todo mundo fica felizão. Ó, vou rimar, comecei, nunca mais parei, fui super bem-vindo. Mas porque é uma coisa muito essencial pra mim, eu segui os que falavam e fazia, tá ligado? Não os que só falavam, porque é muito bosta também que tem no hip hop, mas tem, é pau no cu hoje em dia, mano. Só que, no meu caso, assim, eu vi as pessoas que falavam e que agregavam alguma coisa pra minha vida. E eu comecei com um MC que falava assim, ah, Odas, sua mãe é uma vagabunda, vai tomar no seu cu, você vai morrer, é, eu vou comer tantas mulheres. E, tipo assim, passou muito tempo, eu consegui chegar no nacional com a rima totalmente diferente, com a estrutura totalmente diferente, com o vocabulário diferente, um aprendizado maior e uma vontade maior, tá ligado? Porque a gente vai crescendo e evoluindo. Então o hip hop só vai evoluir, mano, só vai evoluir. Por exemplo, o mais vivo disse, ah, Odê, mano, quanto que uma batalha bateu um milhão de inscritos, tá ligado? Isso não teve, mano, não teve. E, tipo assim, sal de sampa, vai, vai chegar muito mais ainda, tá ligado? Só que você só vai ver que vai só crescendo, mano, a cultura é essa mesmo, a cara é essa, mano. Daqui um dia vai ter muito menor querendo rimar, mano, querendo fazer batalha, batalha vai fazer sucesso mesmo, vai ter gente querendo rimar, não porque sabe o que que acontece, mas se por gostar ver a gente fazendo e achar bacana, tá ligado? Eu boto fé nisso. Então a pessoa que quer entrar, mano, a palavra pra ela é só acreditar mesmo nela mesmo. Se ela sabe dançar, se ela sabe rimar, se ela sabe grafitar, se ela sabe pinchar, ela sabe que ela vai encontrar pessoas na vida dela que vai ajudar, entendeu? Além de MC e de fazer música, tá ligado? Eu também sou organizador de batalha, mano. Organizo relógio, que é, tipo, uma das maiores batalhas do Brasil hoje em dia e uma das maiores batalhas de Brasília. Brasília, não historicamente, mas, tipo, também historicamente, mas hoje em dia de gente que fala, mano, eu sei quanto que o Bang é difícil, tipo, levar MC, pagar certas fitas, mano. E como eu tinha falado antes, mano, a aldeia, tá ligado? É uma fita de organização é muito grande, tá ligado? Os caras, mano, fizeram uma vaquinha pra poder trazer nós, tá ligado? E aí botaram um bagulho na internet que vocês, mano, que assistem o bagulho, que acompanham o bagulho, tá ligado? Tavam lá, tipo, fortalecendo pra ganhar algo em troca e, além disso, ajudar quem tá fazendo o entretenimento de vocês, querendo ou não, tá ligado? Então, tipo, mano, eu tô vendo o neguinho fazendo um corre de pegar colchão, tá ligado? De comprar comida, mano, de levar nós pras batalhas, ensinando a dar multa, tá ligado? E, mano, é difícil pra caralho, mano, fazer isso, mano. Não é fácil, tá ligado? É uma equipe toda, mano, que tá fazendo um bagulho, mano, alguns vídeos, algum evento, mano, pra fazer neguinho, ter um entretenimento sem girar lucro pros caras da maneira de ter que pagar pra entrar no evento. Lógico que, mano, às vezes lucra com um canal, com um vídeo, mas gasta muito mais do que lucro, tá ligado, mano? Então, tipo, mano, valorizem esse corre, tá ligado? Parem de, tipo, levar batalha muito pro coração do, tipo, MC apareceu no vídeo, falou algum bagulho ali, e vocês crucificam o cara, vão no Instagram do cara e falam uma pá de bosta, tá ligado? Do mesmo jeito que a organização trampa ou MC trampa, sacou? E, tipo, quem fica só com a bunda sentada no bagulho e assistindo, mano, não tá de perto, não tá organizando, não tá dando a vida pelo movimento e não sabe como é que é, mano. Então, a palavra principal do bagulho é respeito, mano, sacou? Respeitar quem tá rimando, respeitar quem tá organizando, respeitar quem tá fazendo corre de passagem, porque, tipo, não é só um que trampa, mano, tá ligado? Tem um que tá na câmera, outro na luz, outro tá levando som, outro tá com mic, mano, e é isso que fortifica o cenário, mano. A partir do momento que a gente respeitar mais e parar de se atacar e começar a se unir pra fazer o bagulho junto, aí a gente vai ver a cena girar de verdade, tá ligado? Não vai ser só uma batalha, vão ser todos, mano. Lógico que algumas vão ter menos visibilidade que a outra, mano, mais visibilidade hoje em dia, mano. O bagulho não é só dentro de internet, mano, é dentro da quebrada, tá ligado? A mudança que cês têm. Então, a palavra é essa, mano, respeito, tá ligado? Seguindo. Eu sou o John MC, o novato que bate de frente com qualquer um, tá ligado? E o que que eu tô dizendo com isso? Hoje eu tenho uma visibilidade consideravelmente maior do que quando eu comecei, mas antes de ontem eu era um novato, tá ligado? Então, a grande questão é, não existe esse negócio de, sei lá, o cara é gênio, o cara nasceu pra fazer isso, saca? Tem um CD do Costa Gold, o 300, ele tem o Interlúdio lá, muito foda. Fala que o mundo tá cheio de gênios derrotados, tá cheio de talentosos que não conquistam nada. A grande questão é o esforço e é o foco. Você tem que aprender a se posicionar, entender que você merece sim as coisas e que você vai conquistar sim as coisas desde que você trabalhe por elas. E eu acho que essa é a função do hip hop, mano. Eu me descobri enquanto ser humano, enquanto o meu valor, enquanto pessoa, muito de acordo com o hip hop. Eu sempre fui um cara muito introvertido, um cara muito, saca? E depois que eu comecei, depois que eu entrei no hip hop, a minha vida mudou nesse sentido pra melhor. Então, mano, se você tá aí, se você curte fazer uma rima, se você curte fazer um grafite, se você curte... Enfim, mano, nem só no hip hop, qualquer coisa que você curta, não espere que outras pessoas te validem, saca? Faz a coisa porque você ama e se você se esforçar, você vai conquistar sim. Nada acontece do dia pra noite, nada acontece em 24 horas. Você tem que se esforçar, tem que fazer o corre, mas se você quer de verdade, você conquista. Então, eu acho que esse é o grande papel do hip hop. É o empoderamento pessoal, saca? Você se entender, se compreender e ir lá. Então, assim, além, lógico, do que acompanha a cultura, b-boy, james e grafite, eu acho que toda a atitude que a pessoa tem, que vai contra a corrente, contra os paradigmas, que vai contra, saca, o que já é predestinado de acontecer pra mim é hip hop. Pô, de incentivo que eu tenho pra falar pra quem assiste é que se você já veio pelo computador e você tem uma batalha perto de onde você mora, seja em São Paulo, Brasília, Bahia, vá pessoalmente, porque vai ser muito melhor. Te garanto que a energia é outra coisa. Pode ser a mesma rima, mas vai ser outra energia. Mensagem de incentivo é acreditar no teu sonho, né, mano? A gente vive por causa do sonho. Sem o sonho a gente não tem vida. Acredite, né? Corra atrás do que você queira. Tipo, eu tô aqui, eu tive que trabalhar ontem até tarde, vou ficar hoje é sexta-feira, vou ficar sábado pra batalha. Domingo eu saio daqui, desço do avião e volto pro serviço. Então, corra atrás, tipo, veja oportunidades, não barreiras, né? Porque assim, aproveita, mano, a chance que você tem, o espaço pequeno de tempo e corre atrás. Ninguém tem tempo, tempo é a coisa mais valiosa do mundo. Todo mundo trabalha, trabalha, trabalha e vende o tempo, mas o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo. Use bem seu tempo. Possibilidade. O mundo é feito de possibilidades. Tudo é possível, nada é impossível. O medo te torna mais forte. As críticas te tornam mais fortes. O receio te torna mais forte. E não precisa ter receio de ter receio. É só ser quem você é. É só falar o que você sente. É só transmitir pros outros o que você quer que transmitam pra você. É só acreditar em si mesmo. Eu acho que é a pessoa ir pra ver antes de qualquer preconceito, antes de qualquer suposição do que é ou do que pode ser, ou de como vai ser a experiência. Eu acho que é conhecer, é ir. Hoje em dia, pelo menos no Rio de Janeiro, é o que eu posso falar. Não sei como funciona aqui em São Paulo, mas eu sei que são muitas rodas culturais no estado. No Rio de Janeiro são quase 200, 150 rodas culturais. Então sempre próximo à sua casa vai ter uma roda cultural. A menos de 10, 15 quilômetros vai ter uma roda cultural. Então hoje não é mais problema como era quando eu comecei em 2013. Ainda era um pouco espalhado pra... A galera começou antes ainda, mais ainda. De você poder conhecer, ter contato com a cultura. Então você só podia supor o que era pelo que você via na internet. Você consegue ter contato pro que é. E acho que pra galera que quer começar a batalhar, quer ter o primeiro contato a ser participante daquilo ali, não só como público, mas como atuante, e quer influenciar outras pessoas e tudo mais, e tá sonhando com aquilo ali, a primeira coisa é tirar da cabeça o lance de vergonha. Eu acho que todo MC, independente de quanto tempo ele tem, nervosismo, ansiedade, isso são coisas da vida, isso vai ter. Não é só você que não teve a primeira batalha ainda. Eu acho que o MC que tem 10 anos, ele vai ter aquilo ali. Aquela galera que tava disputando nacional esse ano, tava suando frio, com certeza. Então é uma coisa que não é particular seu. Isso é um coletivo de... Não um problema, mas uma normalidade de todos os MCs. E o segundo ponto é tirar da cabeça também, sobre, ah, se eu cair com um MC tal, ou com um MC Y, ninguém é melhor que ninguém. Às vezes uma rima muda a batalha. Todo mundo que tá aqui no QG principalmente sabe disso. Então você que nunca batalhou tem chance de ganhar daquele cara que já batalhou 20, 30, 40 vezes. Então é aí, participar. A galera do break igualmente, que quer participar das disputas, ou fazer uma apresentação, por mais que esteja iniciando, conhecer a galera mais experiente do que tava fazendo aquilo ali, pra ter uma condição melhor é fundamental também. Mano, assim, velho. Eu já fui, como você que deve estar assistindo aí, um fã de internet, vamos dizer assim, tá ligado? Eu sempre pensei, tipo, nos MCs que eu acompanhava como ídolos, como heróis pra mim, tá ligado? Então, como o Rio Grande do Sul não tinha muita mídia, eu até uma época ia parar de batalhar, porque eu tinha que ganhar uma bolsa, tá ligado? Na faculdade. E de repente rolou a vaga do nacional pro Rio Grande do Sul. Eu consegui ganhar, mostrei meu trabalho e comecei a viajar o Brasil, mano. Então assim, tu tem um sonho, ele parece distante, mas não, mano. As pessoas que vocês acompanham são pessoas como vocês, tá ligado? Pé no chão, que pega ônibus, trem, trabalha todo dia, tá ligado? Seja como for. Então se tu tem um sonho, tag nele até o final, mano. Se tu quer ser um MC de batalha foda no Brasil todo, tu vai conseguir, mano. Depende só de ti, tá ligado? E de como tu vai saber aproveitar as oportunidades. E sobre o rolezinho na batalha, velho. Olha, né, família? O cara tá tomando um bagulhinho ali na roda, mano. Os mano acham que o problema das drogas tem a ver com a batalha que tá rolando ali, como a gente sabe que não, tá ligado? As drogas rolam em toda a sociedade. Mas se tiver rolando na batalha, os caras vão insistir, porque a cultura é marginalizada, tá ligado? Os caras vão insistir em querer juntar isso, que rap é droga. E a gente sabe que não é. Então vai mais de tu ter coragem de conscientizar teus amigos que estiverem fazendo merda na hora da batalha, teus amigos que não estiverem ali para o movimento em si. E acho que é isso, rapaziada. Um salve do Nicolás Altaray, Flow Dinamite, sinal do Valtinho, tamo junto. Continue acompanhando as batalhas da aldeia, que sempre rolam, que é muito fora, tá ligado? Sigam seus sonhos e tamo junto, família. Aí, vou falar uma parada, mano. Que é sobre mim, tá ligado? Sobre mim como MC. Eu comecei, mano, no funk. Batalhar no funk. E eu já rimava no funk desde os oito anos. Desde os oito anos. E teve uma mão que eu comecei a escrever uns raps sem saber o que era rap, tá ligado? Escutava racionais sem saber o que era rap. Comecei a escrever e mostrei a letra pra minha irmã. Ela foi e falou, que letra é essa? Você tá repetindo um monte de meu mano. Tá ligado, tá ligado. Tá repetindo a mesma palavra. Isso não é uma letra, tá ligado? Você só tá repetindo um monte de parada. Aí eu pequenininho, pá, tomei um baque. Eu falei, pô, mano. Vou largar essa parada. Aí, quando eu fiz onze anos, eu comecei a cantar, tá ligado? Baile, baile funk, várias coisas. E quando eu completei uns dezesseis anos, por aí, eu larguei, tá ligado? Funk, larguei, parei. Não vou cantar mais, mano. Isso não é pra mim. Não tô tendo muita oportunidade. E continuei rimando no funk. Sempre rimando no funk. E eu comecei a batalhar, pô. A batalhar, cair na batalha de MCs. E no começo, mano, eu fui muito criticado, mano. Muito criticado por vim do funk também, tá ligado? Cheguei na cena, pô, o cara vim do funk, tá ligado? O funk é a mesma coisa que o rap. Eu já cansei de perder várias batalhas. De os caras falarem, tipo, você veio do funk, você não devia estar no rap. O rap é diferente, tá ligado? E eu perdi várias batalhas por causa disso. E depois disso, eu comecei a aprender várias coisas, mano. A me superar, mano. A inovar, a me esforçar. Comecei a ler. E o hip hop mudou muito como pessoa, mano. Me fez tornar um homem pacífico, tá ligado? Pacífico, calmo. E várias vezes eu já pensei em desistir, mano. Do hip hop. E uma parada que eu levo como aprendizado, mano. É a palavra da MCs, tá ligado? Se você é o único representante do seu sonho na face da terra, mano. Se você não acreditar no seu sonho, quem vai acreditar, mano? Então, se alguém vir apontar pra você, tá ligado? Falar, mano, você não é capaz, tá ligado? Você não vai conseguir fazer isso, mano. Ah, mano, você não consegue nisso porque você é limitado, limitado, limitado. Mano, uma parada que eu aprendi. Sucesso é decisão, tá ligado? Se você decidir ter sucesso, você vai ter, mano. Mas você tem que fazer todas as etapas, tá ligado? Pra ter um sucesso. Várias pessoas querem pegar atalho pra ter um sucesso, mano. E chega lá em cima rapidão com atalho. Mas não se mantém muito tempo, tá ligado? E para de batalhar, tá ligado? Tome, mano. Porque o sucesso não é atalho. O sucesso é etapas, mano. Que vão fazer você crescer como ser humano, como artista. E vai te preparar pra aquilo. Pra fase depois, tá ligado? Pra fase adiante, mano. Pra você aprender a se manter, mano. Então, o sucesso é por etapas. Então, se você acredita no seu sonho, mano. No seu corre. Se esforce, mano. Tipo, eu quero crescer, eu quero crescer. Mas é só crescer e ficar à toa. Pô, eu quero crescer, mas eu não vou treinar no beat de trap porque eu não gosto. Pô, eu quero crescer, mas eu tenho preguiça de ler. Pô, eu quero crescer, mas eu não gosto de ver um documentário. Só gosto de ver o que eu quero, tá ligado? O que eu quero. Às vezes nem é isso, mano. Você tem que absorver conhecimento, mano. É feio não saber, tá ligado? Mais ruim ainda não querer saber, mano. Então, se você acredita no seu corre, mano. Se esforce, mano. Se esforce. Que tu vai conseguir, mano. É isso. Então, pra galera que tá aí, quer colar na cena do hip hop, acha interessante, acha que aquilo some na sua vida, principalmente isso. Pra tudo que você fizer na vida, você tem que somar em alguma coisa, independente do que seja. Então, se você acha que aquilo vai somar na sua vida e você vai somar praquilo, chega lá nas rodas de hip hop, chega nos shows de hip hop na sua cidade, chega em tudo. Primeiro lugar, respeito. Segundo lugar, vontade. Aprecie aquilo. Aprenda com aquilo. Terceiro lugar, se você tem vontade, realmente, se você acha que tem talento, treine praquilo, bote a cara praquilo, porque ninguém no mundo pode dizer o que você vai fazer ou o que você não vai fazer e, principalmente, o que você não pode fazer, tá ligado? Então, você tem que pular essas barreiras. O limite é onde você quiser, entendeu? Você coloca o seu limite, certo? Mas tudo isso, com respeito a você e ao próximo, quando o direito do outro começa, o seu acaba, entendeu? Sempre seguindo, sempre respeitando a todos e com muita vontade. Qualquer coisa pode ser realizada, qualquer um. Primeiro, pra minha cena, mano, falar, emanar o máximo de luz pra você, saca? Eu não estaria aqui se não fosse a minha cena. Nicolas também não estaria aqui se não fosse a nossa cena, saca? E assim como a gente tá aqui, a gente vivencia isso, desejo o máximo de luz pra que vocês também possam, saca? Porque sair e criar outro lance, outra forma de pensamento de como pode agregar em outros estados, em outras vidas, só em forma de rima, mano, em forma de improviso, de cultura, já traz algo muito melhor pra si mesmo, saca? Traz algo muito melhor pra si mesmo. E quem tiver a oportunidade de viajar, mano, se tiver em dúvida se vai ser bem recebido ou não, eu falo, vocês vão ser bem recebidos aqui, mano, saca? Aqui é tipo, eu cheguei hoje e tive um ataque de nit e tal, fiquei bem mal, mas o pessoal se preocupou e tal, saca? Me abraçou, correu o máximo possível pra eu me recuperar, pra eu estar bem. Então, família não é só a nossa de sangue ou a nossa cena que nos abraça, saca? Eu creio que a cultura hip hop, ela é universal e independente de onde tu for, onde tu pisar, tu vai ser bem recebido. E a aldeia tá de braços abertos pra receber qualquer pessoa da nossa cena e da cena de todo o Brasil, mano. Acredite nos seus sonhos todo dia. Nunca se esqueça que ninguém vai fazer por você se você não fizer primeiro. Lembre que pros seus amigos você sempre vai ser o melhor MC do mundo. Então, mesmo no dia que você perde pra eles, você é a maior obra de arte que o bairro já produziu. Então, fica sempre ciente que você é o único representante do seu sonho pra sempre. É isso. Eu só quero dizer, rapaziada, pra vocês que estão começando, que não parem por obstáculo nenhum. Porque o que eu mais enfrentei até aqui, mano, foi obstáculo. Eu moro em um local onde não existe batalha de rima, tá ligado? O Paraná ainda é bem fraco em questão de batalha de MCs. Tem muito mano foda por lá, mas a visibilidade é fraca. Mas quando você tem um sonho e um objetivo e você corre atrás, você é capaz de realizar, mano. O impossível só é impossível enquanto tá na tua mente. Depois que você tira isso da sua cabeça, mano, tudo é possível, tá ligado? Esse aqui é o Eiderman. Um moleque que já foi desacreditado. Um moleque que ainda é desacreditado. Mas um moleque que sonha, tá ligado? Um moleque que corre atrás independente da dificuldade, mano. Então corra atrás. Uma frase que eu sempre levo na minha vida é que eu sou o único representante do meu sonho na face da terra. E se eu não correr atrás dele, mano, não sei quem vai. Salve o premissido, é referência enorme. Um pouco do Luiz vai falar um pouco, tá ligado? Eu comecei, como eu falei, há dois anos, mano. O lugar de onde eu vinha, a gente tinha uma batalha por semana quando acontecia, tá ligado? Batalha de secreto. Que era lá na Baixada Santista em Carreiro. É difícil a gente acreditar que alguma coisa vai acontecer dali pra cima. Mas quando você acredita em você, mano, você vence. O seu maior inimigo é aqui, ó. É a sua cabeça, é a sua mentalidade. Se você botar na sua cabeça assim, mano, eu não vou chegar, você pode fazer o maior esforço que for, você não vai chegar. Agora se você botar na sua cabeça assim, mano, eu vou, ninguém vai me parar, as coisas vão conspirar a favor, tá ligado? Pra quem tá começando agora, mano, não atropela seu tempo, mano. Você não fica bom de rima, bom de raciocínio assim da noite pro dia, tá ligado? Existe treino, existe porrada, existe colar em batalha e não ser sorteado. Existe você treinar na sua casa, existe você apoiar muito, de muito cara bom, tá ligado? Mas um dia, quando você cansa de apanhar, aí chega o seu dia de bater. Aí quando chega o seu dia de bater, irmão, sai de baixo, porque você já apoiou demais. Você sabe como você quer isso, tá ligado? Então não desiste, mano. E pra quem tá acompanhando agora, mano, quem tá conhecendo a correria da aldeia agora, mano, se você tem vontade de colar, tá ligado, no nosso movimento, mano, cola junto com nós, tá ligado? Não se acanha não. O bagulho é um movimento cultural, mano. As batalhas de rim, mano, é batalha de rap, tá dentro do hip-hop, mano. Então é um bagulho que você não precisa ter nenhum tipo de receio, seja quem for você, mano, branco, preto, a sua orientação sexual, seja o que for, mano. Todo mundo tá convidado, tá ligado? Porque o hip-hop é isso, mano. É um bagulho que abraça as pessoas, que tira ela do fundo pra trazer pra cima, mano. E graças a Deus a gente consegue fazer esse trabalho aí em alguns lugares, tá ligado? É muito bacana. Quando você quer fazer uma parada que você sabe que é muito difícil, várias pessoas querem, mano, você vai ter que se empenhar 20 vezes mais do que qualquer outra coisa, que no caso é o que eu faço. Porém, seja no que for, mano, sempre vão ter outras pessoas querendo realizar um sonho. Porque eu queria que realizar um sonho não é tipo ir daqui ali à esquina, ninguém sonha com isso, tá ligado? Todo mundo sonha com coisas grandes. Então, sempre vão ter muitas pessoas que vão querer. A gente tem que aprender a não querer o que o outro tem, tá ligado? Porque você vê uma pessoa em um determinado patamar, você fala Poxa, eu tô ao mesmo tempo com essa pessoa fazendo isso e não tô... Seu bagulho é seu bagulho e o bagulho dela é o dela, tá ligado? Você não tem que querer ser o que a outra pessoa é, tá ligado? Você tem que querer ser o que você é. E o que via disso, mano, fique grato. Aí, cara, eu, por exemplo, quando eu comecei, velho, tipo... Porra, tinha muito maluco foda lá onde eu moro, tá ligado? Na minha cidade. E não era nem conhecido, isso, tá ligado? Eu fiquei tipo, caralho. Os caras daqui são bravos e mamam há tempão e não são conhecidos. Eu vou brotar agora e vou conseguir ganhar muito destaque, tá ligado? Então, cara, eu tive que, porra, correr atrás pra caralho, mano. Mas eu, tipo, não me limitei a ficar no meu local, entendeu? Desdobrei. E, mano, em tudo que a gente faz, queira ou não queira, mano. Exige a principal coisa de tudo. Foco, tá ligado? Mano, se você tiver foco, você vai chegar em qualquer lugar. Você vai chegar em qualquer lugar. Você tem que fazer uma prova, foco, tá ligado? Todos os dias você vai ter que pensar naquilo. Vai ter que viver aquilo. Você vai ter que respirar aquilo. É isso que eu quero. Não quero aquilo, não quero aquilo ali. Eu quero isso. Então, mano, é nisso que você vai pensar todos os dias. Eu quero fazer uma prova, um concurso. Eu quero me formar. Não sei, mano. Rimar. Qualquer fita, tá ligado? Você vai ter que respirar aquilo ali. Porque, senão, você não vai conseguir focar em uma direção, tá ligado? É isso que eu tenho pra falar. E, mano, acontece. As coisas acontecem. Você pode achar que, porra, vai acontecer que todo mundo, mas não vai acontecer comigo. Não é que existem pessoas especiais ou não especiais, tá ligado? Existem pessoas que acreditam nelas mesmas e focam todos os dias do seu trabalho pra que ele dê certo, tá ligado? Todos os caras que você vê aí, o tranco deles dando certo é porque eles trabalham muito. Não os que não deram certo não estão trabalhando, mas é cada um no seu momento, tá ligado? Uma hora vai acontecer. Acho que dificuldade em qualquer carreira que você tem que estar disposto a passar, né, mano? Quando eu comecei a batalhar, tipo assim, eu tive sete anos de depressão, tá ligado? E botar a cara nas batalhas foi uma parada que eu não sabia que ia dar certo. Não tinha como saber que ia dar certo porque a gente nunca sabe que vai dar certo até chegar no dia que a gente tem os resultados. E ter resultado não tem um dia certo. Depende do esforço que você vai dar nas coisas. Então assim, eu com esses sete anos de depressão e mesmo batalhando ainda tinha, era sofrendo e tendo que ir pra psicólogo, tendo que tomar remédio e, sabe? Às vezes tendo que desistir de muita coisa, sabe? Então, tipo assim, é... A forma como a gente lida com a necessidade depende da forma como a gente olha pro objetivo, mano. Se você olhar pra sua dificuldade e pensar que ela tem todo o poder pra te parar, mano, o seu objetivo começa a se tornar menor. É aquela parada que eu aprendi desde que eu comecei a batalhar que, mano, a vida é como uma estrada. E sempre tem pedra no caminho. O que você vai fazer com a pedra que tá no meio do caminho depende do que você quer pra sua vida. Ou você pode construir um muro e você nunca mais sair nali. Ou você vai construir uma ponte que você vai pra onde você quiser, sabe? Então, tudo depende do seu esforço e da forma como você enxerga as coisas, então... É um bagulho que até me emociona um pouco de falar. Porque o hip-hop, parça, é um bagulho que salvou minha vida, mano. Não é, tipo, um hobby, uma brincadeira. E às vezes eu levo o bagulho muito a sério. Eu vejo os comentários de gente falando mal de mim. Muitas coisas, mano, por causa de uns bagulhos que não tem nada a ver. Nunca tive intenção nem maldade em nada. Mas eu tenho um propósito, tá ligado? Que é alcançar pessoas que vão me escutar e vão se inspirar no que eu tô falando. Vão agir conforme eu tô falando. Eu sou influenciador quando eu tô com o microfone na mão, tá ligado? Isso que eu carrego pra mim. Eu tenho, tipo, uma missão, mano. Que é salvar a vida de outras pessoas. Igual a minha foi salva pelo hip-hop, saca? E, tipo, a visão que eu passo, mano, é acreditar em você, parça. Acreditar em você. Porque, mano, eu não rimava nada do que eu rimo, tá ligado? E eu nunca tive vontade de ganhar nada. Eu só queria rimar, mano. Eu só queria rimar, só queria rimar. Mas conforme eu fui rimando, eu não queria mais rimar. Eu queria tocar as pessoas que estavam me escutando, tá ligado? Eu sinto o bagulho. Eu vivo o hip-hop. Muita gente hoje acha que é brincadeira. Então a visão que eu passo é acreditar em você e saber que o que você faz é uma coisa séria, tá ligado, mano? É uma coisa séria. Você tá influenciando quem tá te escutando, tá ligado? É isso, mano. Eu faço sempre pra tocar quem tá na plateia, tá ligado? Por mais que, às vezes, eu seja xingado por causa disso, que eu levo muito a sério. Às vezes, eu tô muito sanguinário pra... Mas, mano, jamais me dá contra nenhum MC. Nunca levei nenhum coração na mão das batalhas. Teve uma batalha com o Moita, com o Neo. Foram batalhas polêmicas que o pessoal comentou, me xingando. Por quê? Eu agressivo pra mais, mano. Pessoas que eu troco ideia fora da batalha pra mim, mano. É isso. Tem vários, mano, que chegam no Instagram. Como é que... Como é que rima? Como é que aprende? O bagulho é persistência, mano. Ninguém começa bom, não, tá ligado? Mas tem que colar, mano. Tipo, eu... Eu comecei, eu colava todo dia, mano. Em roda de freestyle. E não todo dia. Mas eu colava a maioria dos dias, mano. Saia do trabalho, ia rimar. E foi persistência, mano. Comecei ruim pra caralho. Depois de dois anos aí, mano. Veio o reconhecimento. Então, o bagulho é persistência, mano. Tipo, você perdeu, vai de novo. Perdeu, vai de novo. E cada perda é uma experiência, mano. Você nem se é perda ou perca. Foda-se. Mas é isso, mano. É persistência, mano. Persistência de verdade, mano. Pra você que sonha em chegar onde aqueles que vocês levam como referência na vida de vocês chegaram. Luta, tá ligado? Vai até o fim. Tem o que estar? Tenta pular de todas as formas. Eu não sei se apoio você vai ter. Eu não garanto isso. Porque apoio você tem que conquistar às vezes, tá ligado? Principalmente de algo que se tornou seu sonho. Que é desconhecido pra aquela outra pessoa que lhe ama, mas não sabe de nada daquilo, tá ligado? Então, vai chegar a pessoa e vai dizer, aí. Isso é coisa de vagabundo. Vai chegar a gente e vai dizer, ei. Tu já notou que tem pessoas melhores que você que tá nessa caminhada? Pra que é que tu vai inventar isso? Vai estudar? Pô, eu não tô dizendo que o estudo não vai dar futuro. Eu não tô falando que você correr atrás de uma faculdade não vai te dar futuro. Às vezes dá pra você engajar tudo isso. Mas se o seu sonho é ser um MC, se tornar uma referência pra sua quebrada. Viver do que você ama, tá ligado? É sair viajando num mundão por aí, mostrando um pouco da sua poesia. Porque rimar não é só chegar e rimar não, tá ligado? Muitos rimam pra poder desabafar a dor de sempre por dentro. Muitos rimam pra poder passar alegria pra aquela pessoa que tá triste, tá ligado? Muitos rimam pra existir, tá ligado? Tem pessoas que conhecem a batalha de rima, conhecem aquele verso encaixado no beat, ele não tá nem aí pra batalha, tá ligado? O que ele tá querendo mesmo é soltar a tristeza, a angústia que tem dentro dele e se ver livre. É dizer eu sou do hip-hop. Porque o hip-hop é onde acolhe todas as raças, todas as ideias, todas as opiniões, tá ligado? E se alguém não transmite isso, ninguém vai aprender com você sendo exemplo. Eu só digo isso, não desista, tá ligado? Uma pergunta que eu lhe falo é, que eu lhe digo é, quem era Charles antes de chegar no Nacional? Quem era Charles antes de chegar aqui na Batalha da Aldeia? Quem era Charles antes da Batalha do Cangaço? Antes de Fortal Regional e antes de pensar em CMC, tá ligado? Eu era só um cara que todo mundo olhava e dizia, pô, boa sorte, vai procurar outra coisa que isso aí vai dar nada na sua vida. E hoje você me conhece, viu? E amanhã a gente pode conhecer todos vocês. Basta correr, seja chorando, seja sorrindo. Tempestade vai vir, mas supera, tá ligado? Fé em Deus, humildade, quem lhe derrubar, levanta. Não derruba essa pessoa, tá ligado? Ele vai tentar derrubar de novo, levanta. Derrubar de novo, levanta. Até ele vai querer ficar em pé com você, caminhando lado a lado, vai perceber, tá ligado? É nóis, tá muito bom. Pra toda MC, eu acho que tem o sonho de estar aqui, tá ligado? Na Batalha da Aldeia. De estar podendo representar seu estado em um evento como Interestadual e tals. E o que eu tenho a dizer, mano, é que não desista, tá ligado? Mantenha o foco, mano. Tipo, inúmeras batalhas eu já perdi na primeira fase, tá ligado? E eu parava assim e falava, caralho, mano. Tipo, porra, perdi na primeira fase? Caralho, acho que eu tenho que parar de rimar, mas não, mano. Treina, tá ligado? Mantenha o foco e segue, mano. A persistência é a mora, mano. É como o Hatch fala. Sabendo que o talento perde pro esforço, eu tô pronto pra ganhar o prêmio, ligado? Então, família. Primeiramente, pra você que tem o sonho, de antemão eu queria logo dizer-lhe que o segredo da vida é nunca desistir. Que o mundo sempre vai tentar te colocar pra baixo. Sempre que você der um passo acima, o mundo vai tentar colocar dois pra baixo, pra que você volte pra onde você estava. Só que você tem que ter em mente que se revolução pra alguns é nascer e morrer na merda, revolução pra você é nascer e fazer o que ninguém nunca fez, certo? Então, assim, pra você que quer ir pra alguma batalha, vamos treinar, vamos estudar, vamos ler. Tudo isso é importante. Tudo isso te cresce mentalmente, acrescenta mentalmente, te agrega, tanto como MC como quanto pessoa, porque as coisas andam umas ligadas a outras. Da mesma forma que um abismo chama outro, uma evolução também chama outra. Crescimento é um ciclo. Então, se você tem um sonho, cara, corre atrás, não deixe. Que nada te impeça de você conquistar tudo aquilo que você quer. O que eu tô fazendo hoje é pra minha quebrada ter alguém pra se inspirar, certo? É pra os menores que antes me ofereciam drogas, hoje me pedirem rima, certo? É pra eu poder mostrar que independente de eu ser preto, favelado, independente de onde eu vim, eu sou capaz de conquistar o que posso. E se você que é como eu, também tá em busca de um sonho, por que eu sou capaz e você não? Pra os fãs de rap, pra o público que assiste a Batalha da Aldeia, como tantas outras batalhas de rap do Brasil, atenção, vamos prestar atenção nas imas. Não deixe que os MCs façam do público de vocês uma esponja. É necessário criar um senso crítico e reflexivo e seletivo, pras imas e pra tudo que você escuta, porque se o olho é a janela da alma, o ouvido é a porta dos pensamentos, certo? Então vamos prestar atenção nas imas, vamos curtir, vamos aproveitar, porque todo momento é único, certo? Então vamos fazer dessa cultura o maior possível, sem depender de sistema, sem depender de governo, de nós pra nós, de você pra mim, de mim pra você, porque essa inspiração é recíproco, o hip hop vive e é um só, certo?